e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade lord 10 mobile e hoje nós vamos estar mostrando sobre o arena dos dragões então vamos lá falta mais um minuto para começar a arena do dragão acho que já postei algumas vezes vou mostrar agora né meu escudo já acabou agora pouco né então tem que logo antes que venha algum algum chinês tentando me atacar né então deixou fazer o seguinte deixou recolher minhas tropas pois tem que ter as tropas recolhidas para poder migrar outro detalhe você tem que ter as muralhas totalmente zerada totalmente assim concertadas e todas as tropas também curadas então é uma frescura que tem né então geralmente eu deixava e as tropas assim na enfermaria porque assim não consome né a comida é mais para participar desse evento você tem que fazer isso né então não tem jeito aí eu tô recolhendo aqui minhas tropas já chegando eu já e eu também vou vou ir com minha secundária é porque é só você botar a tropa e nos fortes né e você vai ganhando ponto então eu tô fazendo isso aqui tô recolhendo assim ó ó e já já eu vou para a arena dos dragões e aí belezinha então vamos para a arena dos dragões e aí e voalá e as E eu vou também com a minha conta secundária Então, deixa eu fazer a migração Cadê, cadê, cadê? Aí vocês vão ver Cadê? Cadê a minha conta secundária? Aqui a minha conta secundária está aqui Então mais alguns minutinhos antes de começar Pô, por que não começa? Esses caras também enrolam, né? Caracas Deixa eu ver onde que eu estou Aqui embaixo, vamos ver quem é que é o nosso inimigo Por enquanto, nosso inimigo não vê Cara, não vê nenhum Então, cara, acho que vai ser de boa Esse jogo Eu não tenho ninguém aqui Não veio nada Aqui já veio Da minha guilda Já tem Será que é aqui? Não, não é lá embaixo Não veio nada Estou Achando Não tem ninguém, cara Já veio nove Já veio zero Deixa eu ver Deixa eu ver Ó, GKR Deve ser aqui o da coreana Os caras estão dormindo Não sei GKR Componente 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 Se não tiver polêmico, vou deixar as tropas no fote e comer uma pizza. Cara, não veio, mais 53 segundos para aparecer o oponente. Ah, vai ser pontuação de grátis, não vou fazer nada e essa gameplay também vai servir para nada, né? Meu, já tem 13 dos nossos membros do inimigo zero. 30, 29, 28, contagem regressiva. Tempo! Mano, zero, não tem oponente. Começou. E lá vamos nós, então eu vou ficar aqui no meu ponto estratégico. Né? Aí aqui eu já vou... Espera aqui a liberação, né? Opa! Já vou mandar aqui minhas tropas. Aí a minha secundária, eu vou mais ou menos... A minha secundária vai estar aqui em cima. Eu também vou mandar tropa. Tem que abrir mais, cara. Ah, deixa eu ver se abre mais aqui. Aí já mandou tropas. Oh, oh, oh. Vou mandar aqui. Atacar, 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 atacar. Eu vou reforçar aqui. Uh... Uh... Vou reforçar aqui. Uh! 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 Mais alguns, mais alguns, cadê? Vou mandar um de cada aqui. Reforçar. Ô, Curucus, o que devolveu? Eu vou mandar um de cada um. Eu vou mandar um de cada um de cada um. Eu vou mandar um de cada um. Cadê, 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 cadê Enforçar, cavalaria A trappedster A Oh, oh, já vi o inimigo. Deixa eu ver. Esses são nossos inimigos. É a guilda que eu falo espanhol. É a guilda. É a guilda. É a guilda. Estou achando que vai ser a mesma coisa. É a guilda. 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 Lindemos. É a guilda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais infantaria. Belezinha, mandei todas as 5 tropas, 5 carruagens. A gente vai estar ganhando pontuação de grátis. Essa é a pontuação individual e essa é a pontuação da guilda. Se eu não me engano, acho que tem que ter pelo menos uns 18 mil pontos. Para ganhar. Deixa eu ver. Dragon Arena. Ah, ganhei. Dragon Arena. A premiação. Ó, você tem que fazer pelo menos... Ó, 34 mil pontos. Né? Para ganhar tudo isso aqui. Nossa, 1.200. Dá para pegar uns 3. Né? Alguns aceleradores, né? É, é uma coisa até interessante, né? Ó, eu só preciso de mais 3 para poder... Ganhar esse... Ganhar esse... Esse herói, né? Então... Vai ser muito bom. Aí está indo. Né? Ó. Ó. Conseguimos conquistar tudo. Né? Inimigo ele tinha aqui. Mas a gente virou. Não tem como esse cara ganhar. A gente ganha em quantidade. Ó. Os caras não estão fazendo nada aqui. Vacilão. Eu acho que... O mínimo que eles podiam fazer... É... Mandar mensagem para a gente falando... Ah, deixa pelo menos ficar com... Uma construção somente para ganhar... Pontuação, né? Aí a gente também deixaria de boa. Mas os caras também... Né? Ficou aqui, né? Opa. Um já saiu para atacar. Agora eu não sei onde que é. Ele tentou atacar, mas... Cara... Aqui está muito power. Yeah. Aí, né? A carruagem ele vai fazer esse caminho. Então, conforme ele vai passando... Você ganha... Comutação extra. Aqui, aqui e aqui, né? Aqui tem eu. Tem a minha conta secundária. E está tudo mandando para cá. Porque a carruagem vai passar, né? Eu não vou ficar mudando. Tem gente que fica mudando tropa. Tira a tropa. Depois põe... Né? Para cá. Né? Aí depois ele tira novamente. Depois coloca aqui. Mas, cara... Só o fato de deixar aqui... Você ganha pontuação de boa. Fora que inimigo também... Olha a diferença de poder. Então, está tranquilo. Está de boas. 840 milhares de poder. 844 milhares de poder. Eles estão querendo pelo menos garantir isso aqui. Depois de qualquer coisa, a gente... Fazer um teleporte aqui. E conquistar novamente, né? Eu vou manter. Eu não vou ficar tirando o tropa. Acho besteira fazer isso. O esquema é o seguinte. É você botar pelo menos... Um em cada ponto. Por exemplo. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Ou um a cada ponto que você acha que eles vão passar. Mas, esses quatro aqui... É certeza. Então, bota um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Aí, pelo menos, você vai ter... Um dos caminhos está garantido, né? E o resto é só você ficar ganhando pontuação, né? Não é? E se você fica atirando tropa. Gastando acelerador. Né? Se essa jogabilidade... Essa jogada já está... Já está garantida. Eu vou manter a pontuação que eu vou ganhar, ó. De 12 mil. Ó, já já. Vê. Ó. Eu vou upgrade aqui. 12 mil. 95 mil. Quando ele passar, vai fazer um barulho. Cadê o barulho? Aê! Ah, ganhei 3 mil a mais. Quando eu passar a caravana. Ah, não vou tirar a troca. Para mim está bom. Está bom, está bom, está bom, está bom. Eu tenho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu coloquei aqui. Deve ter colocado aqui. Ah, está bom. Está bom, está bom. Tá bom. Tá bom. E aí, tá bom. Deve ter colocado aqui. Eu vou tirar a trocação. Eu vou tirar a trocação. Para esconder, né, a... A tropa dele. Eu vou tirar a trocação. e eu já tenho 17 mil para mim é só só ter quantos pontos para mim é só ter 34 mil já tem aqui a segunda etapa só ter 34.000 já já conseguiu 1.200 dragites né né aí já conseguiu comprar três e já obtém esse bom mais tá que é um outro herói né então cara e para mim só ter o ganhou herói já já tá bom evoluir esse aqui vai demorar porque você vai precisar de mais de 300 medalhas para você poder evoluir né é mas vamos que vamos né e o pessoal já 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 tirou as tropas e o consigo conquistar aí e agora é esse que vai ser foda esse e esse aqui E aí ouviu mais gente tava com sete veio mais mais quatro quatro negros a mais aqui agora tá a gente tem eles estão com 50 por cento né eu vou baixar aqui estou reforçando aqui esse aqui é o nosso líder será que ele consegue ae o cara é foda né o líder é foda nossa o cara foi só com t4 ainda e não foi com muita troca e os caras dispensaram eu tô achando que eles dispensaram para não tomar ataque e aí e isso também é uma estratégia dispensar para não tomar ataque e aí e aí e aí e a caravana já tá vindo e aí nossa não conseguiu a casa nova vamos ver casa nova casa nova é level 25 132 m é conseguiu vamos ver se reconquista ó tem que fazer tem que conquistar antes da caravana chegar o cara já estava reforçando aqui tem que fazer no rali mesmo não tem jeito já era não tem que fazer no rali mesmo o chamelevas esse aqui perdeu perdeu e perdeu e 26 mil pontos só um pouco mais aqui 154 mediodas 1 saiu estava com 24 já estava 22 né tomei ataque 1 2 3 4 perdi tropas no hospital o que que eu faço acho que eu vou mandar ai que bosta nossa já foi uma carruagem outra carruagem aqui e olha e e e Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Cadê? Cadê a caravana? Caravana. Caravana. Cadê? 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 Cad Isso aí, ó. É que ok. Cadê ele? Cadê ele? Esse aqui já era. Ó, esse aqui conseguiu. E a caravana chegando. E a outra caravana aqui. Esse aqui já era. Já deu 30 minutos de jogo. 33 mil pontos. E eu só tô parasitando aqui os pontos. É, só mais um pouquinho, né? Pra conseguir a pontuação aqui. Só mais um pouquinho mais. Ah, eu consegui. Já fiz a minha meta aqui. E consegui a minha pontuação. E terminando essa gameplay, eu vou mostrar o novo herói. Fala que eu tenho comida aqui, sobrando aqui, né? Cadê? Cadê o negócio de herói? Olha o quanto de comida. Então vai dar pra evoluir o herói rapidinho. Colocando o level 59. Olha os caras aqui tentando reconquistar. Olha o que está aqui. Olha o rali. Cara. Será que é a t-segura? Caraca, será que a gente segura? Aê! O cara demorou. A caravana já passou. A gente segurou, velho, nossa, seguramos. Aí sim, deixa eu mandar a tropa aqui, vou mandar os reforçar, vou mandar até um, que é rápido e assim eu ganho a pontuação. Só um parasito a pontuação. E, la vinh, la vinh, la vinh, la vinh. Aê! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai vir o Rally. Ae, WVR. Ó, o Rally. Vai acelerar. Vamos segurar, vamos segurar. Ó, 23, 21 e 11. É, dispensou? Por quê? Não adianta. Esse cara tem que ter T5. O cara é quase Titã daqui a pouco, hein? Pô, o cara deu pra trás, velho. Ó, o cara deu pra trás, velho. Tem que ter T5. Ah, é esse. Eu que conquistei. Aqui você usa muito acelerador. Acho que eu vou mandar a tropa pra cá. Vou reforçar. Não, não dá. Eu já mandei. Então eu vou mandar pra... Pra... Pra cá. Pra... 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 Ah, já consegui minha pontuação, então... Eu tô tranquilo. Ih, caraca, ferrou, ferrou. Oh, oi. Tá vindo ataque aqui. Ah, 3G. Eu espero que você goste do frio. Oh, oi. Onde está o sol? Acontece! Ah, por isso que estava focando no forte, mas os caras colocaram a minha base. Ela está com a minha base. Que bosta. Mas o bom é que essa Arena dos Dragões... Olha o tanto de tropa que está na enfermaria. Mas essas tropas, eles ressuscitam, gente. Fica de boas. Só vou usar T1. Nem percebi que estava vindo ataque na minha base. Os caras, morra ali. Também. I'm out. Vai, vai, vai. Deve ter guardado tropa. É, mas é assim que a gente aprende, né? Eu não fico jogando muito porque o pessoal, eles jogavam esse aqui, ele sempre colocava às seis horas da noite, né? E seis horas da noite ainda eu tô trabalhando, então eu nunca conseguia participar desse aqui, né? Acho que foi desde a semana retrasada que eles começaram a fazer às nove horas da noite. Então, às nove horas eu já consigo participar, né? Então, por isso que eu tô agora jogando esse aqui. Aí também eu vou... Opa! Tomar mais um ataque. Perdemos. Perdemos! Os caras estão reconquistando aqui, hein? Perdemos! Vou atacar com esse aqui, vai dar. Ah, ele tá com o anti-scout. Que bicha. Eu vou atacar ele com... Eu vou atacar ele com o cerco. Com o cerco e com o cerco. Um, dois, três, quatro, quatro, vou mandar pra cá. Vou reforçar. Um cavalo. Vou atacar com esse bosta. Ah, não. Não dá, tô sem... Oh, caracos! É, tá com o cerco. Só pra ver a... Vou falar em guider ele. E os reforços estão sendo enviados de volta. Acelero para atacar aquele filho da mão. Vou atacar ele. Eu acho que tem 3 mil de poder. Não sei. Eu não vejo graça nesse Arena dos Dragões. Eu só estou jogando só para ganhar pontuação. E para desbloquear o herói. Atirando isso eu não vejo tanta graça. Dizem que isso aqui é uma forma de você treinar, rally, ataque, defesa, essas coisas. Mas para mim isso aqui é mais para você ficar gastando o acelerador. Eu não vejo tanta vantagem. Mas vou aproveitar para atacar esse maldito. Eu gosto de todos os meus aceleradores nesse bosta. Por honra. Vamos ver quantos que eu consigo. 2, 2, 3, 915. Que bosta. Morreu tudo. Eu pensei que o cerco voltasse. Eu acho que o cerco voltasse. Vai. O cara vai atacar? Vai atacar o que? O cara vai atacar o que? Vamos ver. É claro. É claro que eu vou atacar. Parabéns, não conseguiu nada, vamos ver aqui o Falange dele, Cavalaria, ele tá com T3 cara, eu pensava que ele tava com T4, muito interessante, deixa eu zoar ele, é legal ter esses emotes aqui, cada uma, mas é legal gente, ficar jogando, vou curar um T1, aí eu vou mandar pra, cadê, 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 vou mandar pra cá, reforçar, só pra ganhar mas que isso gente, não conseguiu matar nada, nadinha cara, como assim velho, como assim, como assim, mas que bosta velho, ai esqueci de trocar o, é da infantaria É bom, a gente ganhou só mais 9 minutinhos Já ganhei aqui minha pontuação, 7 mil, mais do que necessário Eu consegui aqui o familiar, o Magma Lorde, né, eu tava esperando ele pra evoluir Então eu vou, cadê, o Magma Lorde, eu vou comprar ele, ah cara, eu vou habilitar a habilidade do familiar, que ele vai dar o que, ele tira 40% do HP, né, dos, como é que fala, dos atiradores, então eu tinha dele, eu tinha desse aqui, que ele tira do, da infantaria e desse aqui que ele tira da cavalaria, né, então, são os que eu, eu tenho Então esse aqui, eu tô ativando, pra ativar precisa de mais um dia, então, cara, esses familiares, eu acho que demora muito, cara, às vezes é uma chateação ficar devolendo familiar Ó, os caras já reconquistaram quase tudo E, cara, a gente tá com 23 e a gente tá... Tudo bem que em poucos minutos os caras não vão conseguir virar mais Mas o que é isso, gente? O que é isso? O que... Edição físicos é uma chateação que... Esse aqui é um... Sim, vamos lá enfim... O que ele pede DV, 10x Tchau, tchau. Só mais alguns minutinhos, 5 minutinhos para terminar a partida. Então é assim que funciona a Arena dos Dragones. Eu não vejo assim tanta graça. Olha, os caras mandando mensagem. Felicidade, ganharam, mas chegamos tarde. Chegamos tarde. Será para uma próxima oportunidade. Muita sorte. Mas a gente tinha em quantidade, gente. A gente tinha o dobro. Então, por mais que eles tinham alguns caras fortes, quase Titã. Mas mesmo assim a gente conseguiu. Tudo bem que eles reconquistaram uma boa parte, mas... Mesmo assim a gente conseguiu segurar. Então, estamos no lucro. Estamos no lucro. 5 minutos para ganhar o máximo de pontos que você puder. Mas eu não sei. Qual que é a diferença? Ganhando mais pontos não vai fazer tanta diferença pelo que eu saiba. Para mim, só você fazer 34 mil pontos já está bom. Você fazendo mais, acho que não vai fazer tanta diferença. Se eu não me engano. Olha. Conforme você vai subindo a liga, olha o nível dos presentes. 50, 50, 300. 100, 100, 600, 600. Olha. A gente está nessa liga, olha. Então, conforme vai subindo a liga, mais dragites. E quanto mais dragites você consegue melhorar o herói. Interessante. Interessante. Olha. Olha, isso aqui ninguém atacou. Está firme e forte. É. Pelo menos um dos fortes está com o meu legado aqui. É. Isso se não me atacar, né? Os caras já pegaram assim todas da beirada. Os caras acelerando aqui para ganhar pontuação. Mais três minutinhos para terminar o game play. Vamos, vamos, acelerar. Tu paci amado. E aí, terminando aqui a arena dos dragones. Eu acho que eu já vou conseguir pegar o herói novo. Que é esse Boomeister. Olha, ele melhora a defesa do exército. Mais HP. E ataque. Interessante. 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 Olha, cara, esse herói bom, cara. Mas ele dá ataque que é army. 10%. Enquanto a cavaleiro rosa dá 20%. É, não achei grande coisa não. Eu acho que cavaleiro rosa é melhor. Em termos de ataque, né? E aí. Só dá 10%. HP Blessing. É, o máximo de HP mais 10% é defesa. É, mais ou menos. É só para ter ele como mais uma figurinha, né? Para aumentar aqui na coleção. Mas acho que não vai ser assim grande coisa esse herói. Ah, tá bom. Ganhamos. Mais 40 segundinhos. E ganhamos. Ganhamos. É isso que importa. Ganhamos. 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 Bom, mas o cara tinha que me queimar, hein? Filho da mãe. Ó, vocês vão ver que... Todas as tropas que estão aqui... Muertas. Não. No hospital. Eles simplesmente vão ressuscitar. Então isso que é bom. A Arena dos Dragones. Ganhamos. 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 Ganhamos tudo isso aqui. As tropas estão voltando. Todas as tropas voltando automaticamente... Eu vou ser teletransportado para... Um monte de setas aqui, né? Vou ser teletransportado para... O meu reino. Automaticamente. E eu já mostro para vocês. Do novela. Por que não vai? Por que não vai? Você quer... Sair? Acho que sim, né? Acabou. Não tem mais o que fazer. Pronto. Voltei para o meu. Eu vou. Cara, acho que eu vou. Vou estar aqui. Nossa, a guilda está aqui, né? A última vez eu fiquei por aqui. Vou por aqui. Vou obteresse. Vou por aqui. Vou por aqui. Transfer. Vou usar um escudo. Cadê, cadê, cadê? E agora eu estou protegido. Agora. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou coletar. Vocês vão ver. As minhas tropas estão vivinhas. Não tem mais incêndio. Muralhas curadas. Então, isso que é bom do Arena dos Dragões. Tudo volta no seu status quo. Então, isso que eu acho bom do Arena dos Dragões. Então, 720. 720. Espera um pouco. Deixou. Vou colocar aqui. Andar a minha posição. Aí eu já vou colar a minha base secundária. Bem ao lado. Yeah. E colocar o meu escudo. Yeah. Pronto. Então, já fiz aqui o arroz com feijão. Então, deixa eu colocar aqui as tropas para dar uma farmada. Eu vou pegar mais pedra. Pedra, pedra, pedra. 362. Pedra, pedra, pedra. Ai, caraca. Eu digo quando alguém deixa restos. Pedra, pedra, pedra. 720. Pedra, pedra e comida. Comida, comida, comida. Oh, yeah. Não sei se você não. 100, 2, 2, 1. Pronto. Agora, o que eu ia fazer? Eu ia fazer da minha secundária. Pronto, pronto, pronto. 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 Já, 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 já mostro para vocês o, o, o herói. Espera. Cadê? Cadê? Eu ia mostrar. Fitvents, cadê do Fitvents? Pronto, agora vamos mostrar O que a gente ganhou Ah, de bom a gente não ganhou nada Cadê a Arena dos Dragões? Né? Ganhamos isso aqui Ganhei os Dragites Né? 1900 Então eu vou conseguir comprar 3 Que é o suficiente pra Desbloquear o herói Yeah! Agora Vamos pegar o herói Que beleza! Desbloqueamos o Manfred Branch Agora temos 25 Heróis É Agora nós vamos super alimentar O novo herói Cadê? 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 Fica nele Cadê o negócio pra alimentar? Esse aqui Esse aqui Eu vou alimentar ele até Nossa não Alimentar até um level 35 O que é 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 . . . . . . Agora vamos colocar uma alimentação um pouco mais reforçada. . 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 Melhor coisa que tem. E depois, uma comida Super Ultra Mega Blaster reforçada. Pronto! Ele já está no level 59. Agora eu vou subir o ranking dele. Acho que vai ser rapidinho. Yeah! Próximo aqui. Acho que ele vai parar no ranking 5, mais ou menos. E aí? A melhoria é a canon, a maioria é a problemas. A maioria é a canon, a maioria é a problemas. A maioria é a canon. Eu vou dar uma acelerada, porque quero ver até quanto eu consigo melhorar ele. Eu não consigo subir para level ranking 6. Eu vou acelerar, eu quero ver. Eu quero ver. É. Dava para deixar ele no ranking 7. Já dava para botar ele no ranking 7. Também acho que amanhã eu consiga, mas isso vocês não vão conseguir ver. Eu consegui melhorar esse herói para o level 59 e no ranking 6. E faltava só mais uns 5 desses para colocar no ranking 7. Já destrava esse aqui também. O ataque. Né? Arme ataque. Ataque deserto, né? Mas é isso. Acho que é... Opa! Já melhorei aqui o herói. Olha. Olha. Olha as coisas que eu ganhei. Nossa. Já deu. Opa! 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 Tem aqui que aumenta. Ah! Ganhei mais 3% de … … de … de …. de . Ha! Toda vez que você melhora bastante esse herói você ganha algumas …. Algumas coisinhas. Eu queria ter esse aqui, shelter capacity Mas é isso Ah, eu acho que vou usar esse avatar É Então é isso, gente Espero que vocês gostem dessa Gameplay Deixe aquele like Ou dislike Comente com por Chegue E Se Inscreva No Canal Valeu Valeu